Olá, o programa Mais Educação garante acesso à educação integral a estudantes da rede pública em mais de 49 mil escolas espalhadas pelo país. Boa parte dos alunos é beneficiária do Bolsa Família. Quais são os resultados dessa parceria? Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Jaqueline Moll, diretora de Currículos e Educação Integral do Ministério da Educação. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. É sempre uma grande oportunidade de divulgar o trabalho que nós estamos fazendo e o caminho que o país está seguindo para consolidar uma escola de tempo e formação integral. Como é que funciona o programa na prática? Bom, o programa, é preciso dizer que ele é uma estratégia indutora para a construção da política de educação integral. Para que nós possamos, de fato, ter aquela escola de dia inteiro, que funciona como em muitos países que conhecemos pelo mundo, nós precisamos de alguns anos ainda. Mas o Mais Educação vem induzindo as escolas a reorganizar em sua agenda cotidiana. Através do programa Dinheiro Direto na Escola, o Ministério da Educação e o FNDL levam recursos às escolas para que as escolas se auto-organizem. Ampliem as atividades oferecidas às crianças. Há um foco importante no que chamamos de acompanhamento pedagógico, porque entendemos que a atividade intelectual das crianças é, de fato, muito central no trabalho que as escolas realizam. Mas também oferecem outras oportunidades no campo da cultura, das artes, dos esportes, das novas tecnologias, das novas mídias. Temos gerado, inclusive, Brasil afora, cerca de 10 mil jornais escolares, cerca de 8 mil rádios escolares, mais de 12 mil grupos de teatro, grupos de dança. Porque precisamos entender o processo de aprendizado e desenvolvimento das crianças numa perspectiva mais ampla. O desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento intelectual não se dá apenas pelas disciplinas escolares. Elas são importantes, são estruturadoras, estão na nossa lei de artes e bases, mas elas precisam de um suporte. E esse suporte tem a ver com a convivência entre as crianças, com a capacidade de resolução de problemas, com a identificação das crianças com atividades que, inclusive, possam fazer com que a escola tenha sentido na vida dessas crianças. E hoje o programa está presente em quantos estados e municípios? Todos os estados brasileiros. Nós chegamos a 4.894 municípios. Começamos com 90 municípios em 2008, chegamos a quase 5 mil municípios, pretendemos, inclusive, no ano que vem, chegar a todos os municípios e chegamos a praticamente 6 milhões de estudantes. Qual é o perfil dos alunos que participam do programa? Bem, nós temos lá na página do Ministério da Educação um passo a passo que ajuda a escola a organizar quais são os estudantes para o Mais Educação. Lembro que é uma estratégia indutora para a educação integral. Então, a escola começa se organizando com parte dos seus alunos. O nosso desejo é que, a médio prazo, todos os alunos da escola estejam em tempo integral. Não podemos ser só estudantes de tempo integral, temos que ter escolas de tempo e formação integral. E quando a gente fala em escolas de tempo e formação integral, ela tem que ter uma infraestrutura, não é isso? Exato, e estamos caminhando, pouco a pouco. Não são questões, nós temos décadas de atraso nessa perspectiva do espaço escolar, mas nós estamos caminhando, pouco a pouco, para essa reconstrução importante. Nós brincamos, que seria muito importante um PAC-3, que seria o PAC da infraestrutura escolar no Brasil. Porque somos um país que foi utilizando vários espaços para fazer escola. Hospitais, hotéis, lojas. Temos muitas crianças que estudam em espaços que não foram construídos para serem escolas. Mas esse é um debate que o Ministério, com os estados e municípios, vem encarando e a gente acredita que esse caminho vai se construindo. Entendemos que a infraestrutura é fundamental, mas que é determinante para essa mudança, uma mudança de concepção do processo educativo. A escola de tempo integral não é simplesmente dobrar o turno, fazer um outro túrmulo das mesmas coisas que se fazia no turno anterior. É preciso ampliar o próprio turno que já existia, ter essa ideia do tempo contínuo, de atividades que façam sentido e que conversem com o século XXI. Não é possível que as crianças cheguem numa escola que parece uma escola do início do século XIX. Então, nós estamos num movimento importante que é de ampliação e consolidação de direitos, no sentido de mais tempo de escola, mas também de reinvenção do espaço escolar, de conversa com as novas tecnologias, numa perspectiva de que o professor não é o único detentor do saber. Tirar, tornar a escola mais atrativa, né? Tornar a escola mais atrativa. Mas eu volto ao que tu me perguntavas, quem são os estudantes da educação integral? Todos da escola podem ser estudantes da educação integral. Se temos que ter prioridade, não é possível atender a todos, quais são prioritários? Aqueles cuja trajetória escolar é perseguida, entre aspas, pelo chamado fracasso escolar. Aqueles meninos que têm tendência a se evadir da escola, né? A embora, a embora antes de completar o ano letivo, antes de completar os anos de escolaridade, que são os anos necessários para que possam se inserir de forma mais plena, mais qualificada na sociedade em que vivemos. Então, esses meninos em condição de vulnerabilidade são, de fato, a nossa prioridade. E daí a nossa relação com o programa Bolsa Família, né? Nós temos feito um esforço muito grande e chegamos a mais de 60% dessas 49.530 escolas que aderiram ao Mais Educação, superando a nossa meta de 2013 em 4.500 escolas, porque a meta era de 45 mil escolas nesse ano, né? Então, a ideia é que nessas escolas, 60% dessas escolas são escolas que têm maioria de alunos que são de famílias que recebem o Bolsa Família. E o que vocês observaram até agora, né? O que é mais expressivo é a permanência das crianças na escola, a permanência com aprendizagens na escola. Porque, historicamente, no debate da educação pública, nós nos colocamos esse tripé. É preciso garantir acesso, permanência e aprendizagens significativas. É preciso ter condições para que eles cheguem, mas eles têm que ficar e têm que aprender. Então, nós temos estudos que mostram, enfim, nesse histórico de seis anos do Mais Educação e pegamos, inclusive, o ano anterior, de 2007, o IDEB de 2007, IDEB 2009, IDEB 2011 e já ferimos que, inclusive, nas avaliações de português e matemática feitas através da Prova Brasil, essas crianças já demonstram melhoria no chamado rendimento escolar. Então, além de vantagens para a educação, para o ensino, também esse programa traz uma vantagem social também, né? Traz, porque essas crianças se inserem na vida escolar, realizam aprendizagens de convivência social. Não ficam na rua, no turno, contrário à escola, né? Não são poucos os casos de crianças que, ao voltar para casa ao meio-dia, não encontram ninguém em casa. Porque as mães saem para trabalhar muito cedo. Deixam, inclusive, o almoço pronto, às vezes na geladeira, às vezes em cima do fogão. Então, essas crianças almoçam na escola. Na escola, aprendem, às vezes, muitas vezes, aprendem a usar o garfo e a faca. Aprendem a conviver com as crianças, com as outras crianças, com os adultos, a fazer escolha de alimentos. E fazem muitos outros aprendizados, né? Essa ideia de que... Insistimos na ideia de formação integral. A formação intelectual é central nesse processo, porque esse é o papel da escola na nossa sociedade. Mas há uma formação estética, uma formação moral, uma formação para convivência com os outros, para aqueles aprendizados que são importantes na nossa sociedade. Agora, como é que funciona? Vocês repassam o dinheiro para os municípios, que repassam para as escolas? Como é que é feita essa fiscalização? Como é que a gente sabe que esse dinheiro está sendo realmente utilizado, né? Em atividades de música, enfim, todas essas coisas que você citou. Quem é que faz essa fiscalização? O dinheiro vai direto para a escola. Inclusive, eu penso que avançamos tanto, né? Avançamos, começamos com não mais que 1.800 escolas em 2008, chegando agora, passando em 49 mil escolas, porque o recurso vai direto para a escola. E a escola, num processo muito autogestionário e de participação da sua comunidade, seus professores, seus funcionários, dos pais, dos estudantes, faz a escolha, e dos próprios estudantes, evidentemente, né? Faz a escolha das atividades que vão compor esta ampliação do tempo de permanência das crianças. E o recurso chega na conta da escola. E o FNDE, o nosso Fundo de Desenvolvimento da Educação, tem mecanismos de controle desses recursos, há uma prestação de contas que é anual. E esse processo, e temos tido muito êxito nisso, recebemos, às vezes, alguma denúncia de mau uso, há sempre investigação, e muitos, são raros os casos nos quais encontramos desvios, naqueles casos denunciados ao Ministério da Educação. Agora, vale também usar a criatividade? Por exemplo, tem muita escola que não tem recurso para fazer ampliação, não tem até espaço, né? Vale fazer uma parceria com a prefeitura, ou com, enfim, a igreja, para usar um salão, para poder desenvolver esse tipo de atividade? Vale isso também? Mais do que isso. Lá nos fundamentos do Programa Mais Educação, no primeiro documento que produzimos, já junto com o Conselho de Secretários Municipais, Estaduais de Educação, com as universidades, já falávamos da ideia de um território educativo. Não é possível imaginar que se eduque na contemporaneidade só dentro da escola. A escola precisa dessas relações, tendo ou não tendo espaço. Se não tem espaço, há um motivo a mais para isso. Mas todos os espaços disponíveis, e eu vou te dar um exemplo que é muito interessante. Natação. Não são muitas as escolas públicas brasileiras que têm piscina. Mas há muitos clubes no Brasil, e há muitas regiões, né? Não a minha no sul, onde faz bastante frio, sobretudo nessa época, mas há muitas regiões que têm sol e calor o ano inteiro. E nós temos tido uma relação muito profícua, inclusive com clubes esportivos, né? Com secretarias de esportes, né? No âmbito da relação intersetorial, e as crianças estão nadando. Temos cerca, até o ano passado, 400 mil alunos nadando em piscinas, que não são piscinas das escolas. Então, essa relação com os espaços das cidades, não é só possível, mas ela é desejada. Porque a escola precisa também ajudar esses alunos a conhecerem o espaço no qual eles vivem. Então, as praças, os parques, os meios de comunicação, as câmaras de vereadores, as bibliotecas públicas, os espaços de ciência, os espaços de arte, se há museus, se há... Isso precisa fazer parte dos itinerários formativos que se oferecem às crianças que estão na escola pública. Qual é o papel do governo federal, de estados e municípios nesse programa? O papel do governo federal é o papel de indutor desta política, né? Há um investimento muito sério, há um investimento crescente, só em dinheiro direto na escola, como transferência voluntária da União, nós passamos de um bilhão de reais nesse ano, só para o PDDE. Lembro aqui que nós, para essas matrículas, nós triplicamos e um pouco mais o recurso diário da alimentação. Então, há um montante importante de recursos sendo investido nesta indução de política. Os governos estaduais e municipais, na autonomia que tem, seguramente precisam abraçar esta agenda. Eu lembro que no nosso Plano Nacional de Educação, em debate no Congresso Nacional, a meta 6 é específica da educação integral. Nós pretendemos, em 2020, termos 50% das escolas públicas do país em tempo integral e, pelo menos, 25% da matrícula. O que vai passar no ensino fundamental de 8 milhões de estudantes. Não é pouco. Então, nós temos um papel, esta relação federativa do governo federal, estados e municípios, para consolidar uma agenda que tem benefícios não só no campo da educação. Quer dizer, uma criança que está todo dia na escola, evidentemente que nós temos impacto, inclusive, no campo da saúde. Há estudos realizados em municípios que já vêm implantando a educação integral. Um exemplo muito bonito e muito recente é o governador Valadares, em Minas Gerais, a Pucarana, no Paraná, Palmas, Tocantins. Há um impacto importante na saúde das crianças, na diminuição dos gastos com doenças. Porque as crianças vão construindo uma alimentação mais saudável, passam a conviver em um ambiente que lhes dá condições de um desenvolvimento pleno. E o resultado tem sido muito bonito. Bom, para a gente encerrar, as escolas que ainda não aderiram ao programa, o que elas têm que fazer? Muito bem. As adesões de 2013 estão terminadas. Como eu disse antes, 49.530 escolas. O nosso objetivo, até 2014, é chegar a 60 mil escolas. Pretendemos, em meados de outubro, abrir adesão para as novas escolas. Voltando às prioridades em termos de adesão de escolas. Escolas com maioria de crianças do Bolsa Família, escolas com baixo IDEB. Então, nós temos sempre essa perspectiva de que ampliar a jornada seguramente dá possibilidade de que essa criança tenha, sim, um desempenho melhor. Porque fazendo um conjunto de atividades significativas para a sua vida, participando de um grupo de teatro, da banda da escola, ajudando a organizar o jornal escolar, ela seguramente vai estar mais mobilizada para as atividades, para as tarefas que são, diria assim, estritamente escolares. Está certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço e também espero poder voltar. Mais uma vez, obrigada. Bem, outras informações na página do Ministério da Educação. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto